A população tem várias dúvidas acerca do horário do comércio, uso obrigatório de máscara, acerca também de alguns eventos que estão sem ser realizados aqui em Campo Morão. Por isso nós vamos conversar agora com o prefeito Tauilo Tezeli, para esclarecer algumas dessas dúvidas para toda a nossa cidade. Prefeito, primeiro, uso obrigatório da máscara aqui na nossa cidade. O governador do estado do Paraná, o Ratinho Júnior, ele assinou um decreto que determina o uso obrigatório em todo o estado. Em Campo Morão não muda, né? Isso já reforça a posição nossa, né? Que nós tínhamos colocado que para você entrar em uma empresa, para você fazer suas compras, para você entrar no mercado, no banco, você teria que ter a máscara. Quem nos ajudaria a fiscalizar? Os empresários, porque se eles querem vender, se eles querem atender seus clientes, eles têm que ter álcool e têm que ter máscara. Então isso já é uma prática meio normal em Campo Morão, porque se você vai nas filas, você vê que praticamente todos já estão de máscara. Então esse decreto do estado reforça ainda mais a necessidade de usar máscara. O que eu quero dizer para a população de Campo Morão? Nós ficamos 30 dias com comércio fechado. Esses 30 dias serviu para a gente dar uma controlada e organizar o serviço de saúde. Nós lamentamos muito a morte de quatro pessoas, nós sentimos o que nós perdemos, a população nos ajudou nesses 30 dias com o isolamento. E agora nós estamos aos poucos flexibilizando o comércio, a abertura do comércio. Se a população continuar nos ajudando, contribuindo, álcool em gel, isolamento, máscara, nós vamos ter tranquilidade e os números não vão crescer. Então é fundamental o apoio da população e a máscara faz parte dessa contribuição que a sociedade nos dá para que menos pessoas sejam contaminadas. O prefeito falou ajuda da população. Nós recebemos as filas na frente dos bancos aqui de Campo Morão, principalmente o pessoal que quer receber o auxílio emergencial. Como o senhor vê isso também? Não tem como não ter fila, né? Porque quando o governo anuncia o número de desemprego, as empresas fechadas, o autônomo sem trabalhar, muitas atividades paralisadas, as pessoas vão em busca de recurso. É na educação, no kit alimentação, é na ação social atrás de cesta, é, enfim, nesse auxílio emergencial do governo. Então, nesses locais, a gente tem visto que tem uma fila grande. Mas a gente observa que os bancos estão contribuindo, estão mantendo gente, pessoas, funcionários fora do banco, organizando a fila, antecipando já, levantando o documento das pessoas para quando ela entrar no banco, ela já está com a documentação cadastrada. A distância e as máscaras, a gente vê que é frequente isso. Então, não tem outro jeito. As filas vão acontecer enquanto o governo estiver pagando esse auxílio emergencial. Logo que ele deixar de pagar, essas filas também vão deixar de acontecer. Mas nesse momento, mesmo com a fila, as pessoas estão respeitando a distância e a gente espera que poucas pessoas daqui para frente sejam contaminadas e a gente consiga dar conta do recado no atendimento de quem precisar do serviço de saúde do município. Prefeito, uma dúvida também dos assessores, mestres de cerimônia, organizadores de eventos aqui de Campo Morão e também dos pastores. Cerca das atividades, casamentos, formaturas, aniversários e também as igrejas. Essas atividades serão retomadas? Quando? Tem uma previsão? Nós estamos aguardando que o governo estadual decide, porque o governo estadual faz um decreto e diz que está proibido a aglomeração. Ele não soltou nem um decreto até hoje dizendo de bar, de restaurante, de eventos e também de igrejas. Nós estamos aguardando isso, porque se já tem um decreto proibido, nós estamos esperando uma nova manifestação do governo de estado para a gente poder organizar aqui também. Nós levamos para o comitê do Covid hoje, falando de eventos, de bares, falando de igrejas. Eles estão esperando o governo estadual se manifestar, para eles poderem, após a manifestação do governo de estado, haverá uma manifestação em Campo Morão também. Então são decisões que não dependem só do prefeito, depende do governo de estado, depende de dois comitês para depois o prefeito tomar a decisão. Então eu esperava que hoje o comitê fosse analisar já as igrejas. E o comitê falou que estão esperando o governo de estado. Eu achava que eles fossem decidir também e dar sugestão e apoio à administração da questão de bares e restaurantes. Também pediram para aguardar o estado. Eu liguei hoje para a Secretaria de Saúde e o governo de estado transferiu essa responsabilidade para a Secretaria de Saúde. E a Secretaria para Bares e Restaurantes já emitiu algo novo. E eles vão emitir algo novo em relação às igrejas. Então é isso que nós estamos esperando. Não é, muitas vezes, culpa do prefeito. Não é culpa do prefeito. O prefeito é responsabilidade dele por toda a cidade. E ainda eu fiz o questionamento. E se eu fizer um decreto por aqui? Bom, se aumentar os casos, a responsabilidade é sua. Então o prefeito fica numa situação muito difícil também para tomar decisão, respaldando sempre a parte técnica como fundamental para a gente tomar decisão. O município de Calporão continua em situação de calamidade pública devido à dengue também. E agora enfrentando a Covid-19, né, prefeito? A dengue é um caso que a gente não tem que contar com o apoio da população. Porque 90% estão nas casas. E se a gente não contar com a população, a gente dificilmente vai vencer. Então hoje nós temos vários bairros com fumacê. O trabalho da Secretaria de Saúde continua em relação à dengue. E a equipe, e daí toda a Secretaria de Saúde está cuidando do Covid-19. Então você tem os postos abertos, mas você tem uma grande parte dos funcionários nos vários turnos preocupados com doenças respiratórias, né. Então o município não para, ele continua trabalhando. Só que tem aí um inimigo aí que a gente não sabe onde ele está, né. E que constantemente pessoas estão sendo contaminadas. E nós, infelizmente, já tivemos quatro mortes. E a gente espera que a gente não tenha mais.